Nós queremos agradecer ao seu Carlos, toda a equipe dele do Recanto Beija-Flor, pela toda atenção desde que a gente veio aqui, sempre tirando atenção, sendo muito atencioso, agradecer aos fotógrafos que foram amigos da gente nesse tempo, sempre tirando dúvidas, sempre acalmando a gente, a Fran, que é um amor, que sempre esteve com a gente também, o DJ, que animou todo mundo, gente, eu queria agradecer de todo o nosso coração, vocês fizeram o nosso sonho de se tornar realidade, viu, com muita excelência, eu agradeço muito vocês, que se tornaram amigos da gente, além de profissional. Exatamente, toda a galera, todo mundo que esteve aí conosco, todos os excelentes profissionais e mudou a nossa expectativa, ultrapassou a nossa expectativa, então só temos a agradecer, muito obrigado.